Aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal TC Abilhas do Sul. Eu sou o Thiago e hoje eu vou estar mostrando como que eu faço, coloco os arames no cachilho. Então você que não é inscrito no canal ainda se inscreva, se gostou do vídeo deixe seu like e vamos lá. Aqui primeiro eu faço os três furos no cachilho. Aqui ó, eu tenho um gabaritozinho aqui, já com três furos, vou colocar três arames. Esse é um quadro de mim, eu vou estar fazendo três furos aqui, bem no meio aqui. A distância entre um arame e outro é igual, o espaço aqui é igual do outro lado. Ficou os três furinhos aqui, bem certinho, dividido. Eu uso um arame bem fininho, não sei se dá pra ver aí na imagem o arame. Um aramezinho bem fino, dá menos de meio milímetro o arame. Ele tem que ser bem fininho porque ele passa no meio do favo aqui. E se for muito grosso, a rainha não faz postura onde passa o arame no meio dos alvéolos aqui do favo. A rainha não faz postura se é um arame grosso. Então um aramezinho bem fininho, ela nem nota que tem arame e faz a postura normalmente. Então agora eu vou estar passando o arame aqui. E aqui embaixo pra amarrar o arame eu uso um preguinho. Um preguinho bem pequenininho e eu prego ele aqui, ó. Que pegue nessa ripinha de baixo do gachilha e ela ajuda até a segurar a ripa. Pegar ele e deixar um pouquinho pra fora aqui. E aqui amarra o arame. Dá umas uma, duas, três, quatro, cinco voltas. Cinco voltas no arame, tá bom. E prega até o fim e prega. Aqui fica um pouquinho de arame só. Só tirar o excesso aqui. Com um alicatezinho de corte. Aí, beleza. Agora é só ir passar o arame nos outros furos aqui. Bom, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Aí, ó, tá tudo passado nos furos. Agora aqui em cima vou pregar o outro preguinho. Aqui no outro lado aqui. Vou pregar ele até a metade, deixar um pouco pra cima. E agora começar a esticar o varão. Tem que ficar bem esticado. Estica de um lado, estica do outro. E enrola aqui, nesse preguinho aqui. Cinco voltas. E prega ele até o fim. Tira o excesso aqui que sobrou. É isso aí, ó. Ficou bem esticadinho. Tem que ficar igual corda de viola, olha só. Bem esticadinho. E é isso aí. Beleza, galera? Valeu. E até o próximo vídeo.